Já tive a oportunidade de falar com os meus jogadores e acho que é um jogo perigoso, perigoso pela classificação do adversário, perigoso por aquilo que possa ser um estado emocional de quererem a todo custo reagir, sabendo das dificuldades que temos pela frente, sabendo daquilo que o Aroca nos pode causar, fazer o nosso melhor, fazer o nosso melhor será sempre lutar do primeiro ao último minuto pela vitória, para que nós possamos, como disse, numa jornada extremamente importante, somar mais 3 pontos, onde sabemos que vamos ter dentro dos 5 primeiros, 2 jogos em que intervenham 4 dessas equipas. Acredito que possa ser mais a parte mental daquilo que é as emoções de competir ao mais alto nível e depois haver o transfer para a própria Liga. Não quero dizer com isto, porque não acredito que assim seja tão bem que os jogadores não valorizem aquilo que é a nossa competição interna, mas há sempre uma diferença tendo em conta aquilo que é o próprio imediatismo, aquilo que é o impacto de uma competição como a Liga dos Campeões, mas temos que desvalorizar aquilo que possa ser a diferença ou o timing de uma ou outra competição, porque como eu já disse aqui também anteriormente, para nós é extremamente importante aquilo que temos de fazer na Liga e este jogo em particular, em que temos que ganhar e é com esse objetivo determinado que vamos para a Aroca. Aquilo que possa sempre acontecer e propostas que possam vir ou que possam ter surgido, para mim seria sempre prioritário que o Sporting Braga, quando dissesse que me pretendia, a minha resposta seria imediatamente sim, independentemente daquilo que seriam outras condições que às vezes são verdadeiras tentações. Obrigado. Obrigado.